Oi, pessoal! Bem-vindos ao Em Dupla com Consulta. Eu sou o Lucas Leite e hoje nós convidamos a Maíra Fedato para falar sobre a Organização Mundial da Saúde. Aproveita que você tá aí e se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, seu comentário. O Gramsci tá até pedindo aqui, ó! E segue a gente nas redes sociais, as minhas, da Feia, as do canal, que estão aparecendo para vocês aí na descrição e vão aparecer com calma lá no final do vídeo, tá bem? A gente também vai aproveitar para pedir vocês aquele apoio, né, para ajudar a gente a manter a gratuidade desse canal que busca trazer educação, busca trazer conhecimento e tudo de forma democrática, gratuita, com pesquisadores, pessoas que estão aí na linha de frente da ciência em relações internacionais, ciências humanas em geral. Então, se você puder, nos apoie no Catarse e no PicPay, que estão aparecendo aí para você e também estão na descrição. Bom, pessoal, né, a gente está no meio de uma pandemia ainda do coronavírus. Fique em casa, nós ainda não passamos por tudo que precisa passar e a Organização Mundial da Saúde é quem está alertando, inclusive, sobre vários dos perigos atuais, especialmente aqui na América do Sul, que aparentemente virou um novo epicentro. A Maíra vai poder falar para a gente, né, se isso é verdade ou não. Lá nos Estados Unidos a coisa também está bem complicada e, bom, ela é maravilhosa por si só, vocês já estão vendo aí. Ela já foi lá no Chutando a Escada, não sei se vocês ouviram o episódio, é sensacional. Ela também participou das aulas do Arthur, nosso amigo querido, que já veio várias vezes aqui no canal. Saudades, inclusive, Arthur. E vai agora nos prestigiar com todo o seu conhecimento para falar para a gente, bom, o que é o MS, né? Para que ela serve? Antes de qualquer coisa, Maíra, por favor, apresente-se e muito bem-vinda ao Em Dupla com Consulta. Oi, Lucas, muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde, né? Estamos gravando boa tarde, quero dar um bom canto, mas boa tarde. Bem, eu sou pesquisadora de relações internacionais, mas com um foco bem grande em saúde global. Eu pesquiso saúde desde a época do mestrado, meu mestrado foi em cooperação em saúde durante o governo Lula, mais especificamente as ações de cooperação da Fiocruz na África, nos países de língua portuguesa. E depois, segui pesquisando, atuei como pesquisadora da Fiocruz em Brasília, atuei um pouco como consultora da Unesco também, foi aí que eu fugi um pouquinho de saúde, foi uma consultoria de educação, mas em cooperação também, né? Cooperação Sul-Sul. E aí no doutorado eu fiz essa transição para organizações internacionais, mas sem sair da saúde, foquei na Organização Mundial da Saúde, né? Toda a estrutura para tentar entender os desafios, mas principalmente a influência dos chamados atores não estatais dentro da OMS. Quem são esses atores não estatais, né? Seriam os atores que não são os estados, que compõem a OMS. Então a minha tese, que eu terminei, né? Com essa pandemia, estamos aqui esperando conseguir marcar a banca para a defesa. Então a minha tese é uma análise da negociação da OMS em si, dos desafios, dos sucessos e do que vai acontecer daqui para frente com essa ascensão, né? Que hoje a gente não fala mais só em organização internacional e em governo. O mundo hoje está cada vez mais globalizado, com cada vez mais atores. A gente tem os atores transnacionais, ONGs, setor privado cada vez mais forte, né? Com essas parcerias públicas e privadas. Então tudo isso são variáveis que pesam muito na OMS. Então a minha pesquisa é isso. E agora, né? Como coronavírus, abraçando tudo que está acontecendo, principalmente no Brasil e também sempre de olho, né? O que a OMS vem fazendo, como está sendo a resposta, como está sendo a coordenação global, né? Comandada pela OMS. Pessoal, vocês viram que a Maíra é super especialista na temática, né? Está super por dentro de tudo que está acontecendo e é uma pessoa da nossa área, de relações internacionais, né? Falando sobre a Organização Mundial da Saúde, falando sobre esses problemas que nós estamos enfrentando. Maíra, antes de qualquer coisa, eu acho que é importante a gente definir o que que é a Organização Mundial da Saúde, quais são os seus objetivos, né? Para que que ela serve? Porque tem muita fake news, tem muita coisa sendo falada sobre a Organização Mundial da Saúde que não corresponde à realidade, né? Muita gente falando que ela faz parte daquela lógica do globalismo, que ela, na verdade, tem a ver com interesses que são contra... Igual aquele pessoal da anti-vacina, né? Aquela falta de noção. Gente, vacina o filho sim, tá? Vacina, pelo amor de Deus! É, exato, obrigado. Eu sou chato com essas coisas, gente. Oi, Deus! Então, a gente tá tendo o maior rebuliço para fazer vacina para o coronavírus e o pessoal não querendo vacina, pelo amor de Deus. Ah, sim, obrigado! É isso! É, exatamente. Vamos ver se esses anti-vaxxers aí não vão querer vacina para coronavírus. Ai, nossa, que peda-vírus. Pois é, gente. Mas então, conta pra gente. O que que é a Organização Mundial da Saúde, né? Por que que ela é essa organização que tá tão em voga agora, né? Razões óbvias por causa do coronavírus, mas o impacto dela nunca foi tão falado. Exato. Lucas, eu acho que assim, a gente não consegue falar da OMS, né? Sem antes a gente entender, assim, rapidamente como que ela surge, né? Que ela surge na esteira da Segunda Guerra Mundial, como uma agência especializada das Nações Unidas. E ela não é uma... essa ideia, né? De ter uma instituição internacional de saúde não é uma ideia nova, na verdade, né? A gente destaca, assim, quando a gente estuda saúde internacional, saúde global, né? A gente destaca três iniciativas anteriores, que é em 1902, a repartição sanitária internacional, que acabou mudando, sofrendo diversas alterações, mudando de nome, e é hoje a Organização Pan-Americana da Saúde. Em 1907, o Escritório Internacional de Higiene Pública, em Paris, que tinha um foco mais de administração, de acordo sanitário, troca de informação epidemiológica. Em 1920, né? A Organização da Liga das Nações com ações paralelas ao Escritório de Paris. Aí, o que que acontece? A OMS, ela tem o seu início formal, em 1948, quando a Assembleia Mundial da Saúde, que é o órgão decisório máximo, ela ratifica a criação. Então, acaba que a OMS, ela junta o Escritório Parisiense, junto com a Organização de Saúde da Liga das Nações, e se funde nessa nova agência. Aí, você pode perguntar, mas e a Repartição Sanitária Internacional, né? Que é a OPAS. A OPAS, ela manteve a personalidade jurídica dela, né? Ela segue sendo uma instituição independente da OMS, mas ela adicionou um papel de escritório regional. Então, essa é mais ou menos a estrutura, assim que foi a criação. A OMS, ela é estruturada, assim, de uma forma geral, pra gente pensar na governança, em três níveis, tá? A Assembleia Mundial da Saúde, como eu falei, é o órgão decisório máximo, e se reúne uma vez por ano, e é o responsável por todas as políticas, decisões. O que que acontece? Na Assembleia Mundial da Saúde, as delegações, elas são compostas, teoricamente, elas deveriam ser compostas pelas pessoas mais especializadas da saúde daquele país. Então, por exemplo, o Brasil, a gente tem um pouco, um complexo de viralatismo, né? O brasileiro, a gente tem um complexo de viralatismo, e é muito triste, porque, pelo menos, eu não vou falar também de área que eu não sei, a área da saúde, a gente tem uma expertise de saúde, uma liderança de saúde tão grande, nós temos instituições tão sérias, tão maravilhosas, como a Fiocruz, como as universidades federais, que estão tendo um papel incrível agora, o próprio Ministério da Saúde, a Anvisa. Então, a Assembleia Mundial da Saúde, que é esse órgão máximo da OMS, ela reúne os maiores especialistas governamentais de saúde do mundo. Então, só aí a gente já consegue ter uma ideia do peso de uma OMS, né? É uma instituição que você consegue colocar, dentro de uma sala, 194 especialistas de saúde, cada um de um lugar do mundo, de um país do mundo. Daí, o segundo nível da governança da OMS é o Conselho Executivo, que, em linhas gerais, ele efetiva as decisões das políticas e dá um auxílio técnico também. E, por último, é o Secretariado, que é a estrutura permanente da OMS, né? Porque tanto a Assembleia Mundial quanto o Conselho Executivo, eles se reúnem. E o Secretariado, ele é o staff técnico-administrativo, é a estrutura da OMS, é quem coloca em ação, né? Em vigor as decisões. E daí, nessa estrutura da OMS, se tem a regionalização da OMS, que é a descentralização, né? A partir do momento que a OMS se descentraliza, porque, obviamente, os desafios, né? De saúde ao redor do mundo são muito diferentes. Então, hoje a OMS, ela conta com seis escritórios regionais, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, para as Américas, a Searo, né? Para o Sudeste Asiático, a Europa, o Mediterrâneo Oriental, o Pacífico Ocidental e a África. O que as pessoas não conseguem... Eu acho que é muito difícil das pessoas entenderem em relação à Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde, ela não tem um poder coercitivo. A Organização Mundial de Saúde, ela recomenda, ela recomenda. Ela é muito diferente de outras organizações, como a Organização Mundial do Comércio. A Organização Mundial da Saúde, ela tem essa expertise de coordenar. Então, agora está se desenvolvendo a vacina. Então, a OMS facilita os esforços, facilita os encontros, os pesquisadores, juntas esses experts em desenvolvimento de tratamento de vacina e coordena, faz comunicação de risco. A OMS não tem esse papel de intervir em lugar nenhum. Então, a gente vê um Trump falando. Ah, a resposta da OMS. O atual diretor-geral, ele foi muito claro. A OMS recomenda. Cabe os países aceitarem ou não, seguirem ou não. E cabe os países também, né, assumirem a responsabilidade, se eles seguem ou não as recomendações da OMS. Então, dando todas essas voltas para responder a sua pergunta, a gente pode sintetizar em três categorias. Então, é a questão da vigilância epidemiológica, que é o quê? É coleta, análise, interpretação de dados e a comunicação, né, a comunicação desses dados. A elaboração de normas sanitárias internacionais, e aí o que se chama, né, da soft law. E, assim, em pouquíssimos casos, é mais a intervenção sanitária. Que, por exemplo, quando precisa ter uma intervenção sanitária, como aconteceu no ebola, aí a OMS, ela coordena essa intervenção sanitária. Mas acaba por aí. Bom, pessoal, igual a Maíra falou, várias organizações internacionais têm o papel de recomendar e os governos podem ou não acatar. Eles deveriam, mas muitos não fazem, né? É só vocês olharem o que, por exemplo, aqui no Brasil, o governo do Jair Bolsonaro e nos Estados Unidos, o governo do Donald Trump, tem falado sobre a Organização Mundial da Saúde. Donald Trump, inclusive, querendo romper os laços com a OMS. E isso vai ter um impacto, né? Uma das coisas que eu vou perguntar é esse impacto, mas, antes disso, eu acho que seria importante a gente pensar de onde vem o financiamento da OMS, né? De onde vem o dinheiro dos recursos da Organização Mundial da Saúde? Porque, talvez, essa seja uma das barganhas que os países podem usar para tentar colocar os seus interesses na organização. Em que medida, né, essa questão do financiamento realmente pesa, né? E como que ele é feito? Então, Lucas, a questão do orçamento da OMS é muito central. É muito central. A OMS, ela está passando por uma reforma interna desde 2010 e essa reforma, ela começa inteiramente focada na questão orçamentária. Por quê? O orçamento da OMS, ele é dividido de duas formas, tá? São as contribuições fixas obrigatórias e as contribuições chamadas voluntárias. Então, as contribuições fixas são cotas dos Estados-membros, dos 194 Estados-membros, são cotas obrigatórias e que são calculadas, né, de acordo com riqueza, de acordo com a população. As contribuições fixas, elas têm diminuído drasticamente. Atualmente, elas correspondem a 17% do orçamento da OMS. Ironicamente, as contribuições voluntárias, elas, em teoria, né, quando a gente lê a Constituição da OMS, essas contribuições, elas eram para ser complementares. E hoje, elas correspondem a mais de 80%. Então, qual que é o problema disso? Ai, Maíra, mas se os Estados não querem contribuir, não é bom que tenha contribuição voluntária? Então, as contribuições fixas, o que acontece? Elas são flexíveis. Então, os 194 Estados-membros votam as prioridades. Ah, a gente fez, de acordo com as análises, né, com os reports, né, com os relatórios técnicos, os problemas atuais são esses, esses, esses. Então, a nossa prioridade é, por exemplo, o sistema de saúde, doença transmissível, doença tropical, doenças tropicais negligenciadas, exemplos, assim. Então, essas contribuições fixas, elas vão para o orçamento, e aí elas são alocadas de acordo com a necessidade. O que acontece com as contribuições voluntárias? Elas são, como são chamadas, específicas. Elas são e-market. Então, o que que acontece? Elas vão para projetos específicos determinados pelos doadores. Então, a gente tem 194 Estados-membros votando as prioridades da saúde, só que, no fim das contas, as prioridades acabam sendo o quê? O que os grandes doadores querem. Então, isso acaba trazendo um certo déficit democrático para a OMS, certo? Porque, como assim, a gente vota, mas, no final das contas, a gente não tem aquele, aquele budget, né? A gente não tem o dinheiro para aquilo que a gente acha que é prioridade da saúde. Quem é o ator principal, né, que entra nessa questão dos grandes doadores, que é a grande polêmica da saúde global hoje? Fundação Bill e Melinda Gates Foundation. Por quê? Porque somos de humanas, mas uma matemática básica aqui, tá? Como eu falei, as contribuições físicas, 17%. A Bill e Melinda Gates Foundation é uma fundação filantrópica. Hoje, as fundações filantrópicas, elas doam mais ou menos 11% do orçamento da OMS. Ou seja, não está tão longe, né, só uma diferença de 6%, para o que 194 países conjuntamente doam. Desses 11%, 83% vem só da Bill e Melinda Gates Foundation. Então, é por isso que, como dá para ver aqui no gráfico, hoje a Bill e Melinda Gates Foundation, eles só estão atrás dos Estados Unidos na questão de financiamento. acontece que se propõe algumas, alguns projetos, algumas prioridades, como, por exemplo, a questão de saúde universal, e esse orçamento não consegue ter o dinheiro. Então, no atual orçamento da OMS, a prioridade de cobertura universal de saúde, a OMS conseguiu 70% do que propôs. Já, por outro lado, um programa de pólio, que é o programa que a Bill e Melinda Gates Foundation colocam todo o dinheiro, conseguiu 106% do orçamento necessário. Então, é uma discrepância, assim, muito grande. Então, você vê, a gente está tendo uma emergência de saúde. No orçamento proposto, sabe quanto que teve, conseguiu o financiamento dos programas de proteção a emergências de saúde? 34% do orçamento proposto. Que absurdo. Então, assim, eu acho que o coronavírus acaba sendo uma oportunidade para se repensar como a saúde global vem sendo financiada. Porque ela, grosso modo, ela é focada em solução de curto prazo, que é amparada em um projeto de proteção específica com um approach tecnológico. E aí, se deixa... E, assim, são essas soluções a curto prazo em detrimento de soluções que são muito menos complexas e que teriam um resultado melhor a longo prazo, que é principalmente a questão do sistema de saúde. Então, eu acho que é o momento de se repensar o multilateralismo, é o momento de se repensar a prioridade, né, de saúde global, porque tem esse desequilíbrio. E esse desequilíbrio, a gente já coloca Ah, Bem-me linda against the nation, então é o vilão da saúde global. Não, gente, não é. Não é, obviamente não é. Até porque isso não é uma questão só dos atores não estatais. Por exemplo, hoje os atores, os estados-membros, eles dão muito mais dinheiro pelo lado de contribuições voluntárias do que contribuições fixas. Então, o que que acontece? Aquela questão da democracia, de, ai, o multilateralismo, um país, um voto, isso acaba sendo minado, porque, tá, então eu coloco o meu obrigatóriozinho aqui na minha contribuição fixa, mas aí eu vou lá e coloco um monte de dinheiro nas contribuições voluntárias, no programa que eu quero, na doença que eu quero. Então, isso é altamente problemático hoje na OMS. Bom, gente, a gente tem conversado muito sobre essa questão do multilateralismo, né? E a Mayra tocou no ponto essencial. Tá na hora da gente reformar uma série de instituições. A OMS é uma delas, né? Ela mostrou como essa questão do financiamento privilegia determinados setores ou pode privilegiar, né, aquele que escolhe onde quer colocar o dinheiro. E isso talvez converse bastante, talvez assim, né, já dando a dica, com o mundo que a gente tá vivendo, de Donald Trump, por exemplo, que é o principal ator em termos de, se a gente pensar nos Estados Unidos, aquele que construiu a ordem internacional, não ele, né, mas os Estados Unidos lá em 45, e ele, aí sim, Donald Trump, vem desconstruindo, vem quebrando os alicerces, as regras, as normas, os princípios dessas mesmas instituições que foram criadas pelos Estados Unidos. O problema é que isso causa consequências não só pra eles, né, mas pra toda a ordem internacional. Pra todos os atores envolvidos. Porque os custos têm que ser admitidos por outros atores, em última instância, se a gente quiser a permanência dessas instituições. E aí, a gente viu recentemente que ele falou que não quer mais fazer parte do OMS, que a OMS faz parte de um círculo de grupos da própria ONU que querem minar o poder dos americanos, que é America First, né, em todos os sentidos, e que, inclusive, portanto, ele vai deixar de assumir esses custos e que não vai mais seguir nenhum tipo de recomendação da Organização Mundial da Saúde. Como que fica essa questão, então, né, com os Estados Unidos saindo ou deixando de arcar com esses custos pra ordem internacional, na visão da saúde global, na busca por soluções comuns, porque ele é o principal ator, imagino que seja o maior financiador também. E é isso que a gente quer saber da Maíra, né, como é que isso vai afetar a organização em si, e se tem alguém, se você imagina que outros atores podem ocupar esse espaço, como aconteceu com outras instituições. Lucas, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é o quão o Trump, ele realmente tem o poder unilateral, né, de tirar os Estados Unidos da OMS, e eu acho que isso, nossa, melhor do que ninguém, tu sabe muito bem dessa, da construção, né, do discurso do inimigo que ele tá montando com a OMS pra esconder a irresponsabilidade dele, né, porque a resposta dos Estados Unidos, a gente olha o Bolsonaro, mas a resposta do Trump foi tão irresponsável quanto, eu acho que, pelo menos nessa área da saúde, eu acho que o que ainda sustenta é que eu acho que o governo dos Estados Unidos, de uma forma geral, assim, é um pouco menos irresponsável, porque aqui parece que a gente é rodado por um nático, né, e eu acho que isso segurou um pouquinho ainda os Estados Unidos ainda falando na questão de evidências científicas, que o Brasil virou um negacionista, né, a gente virou negacionista, mas uma coisa que eu acho muito importante a gente falar nisso é que, assim, a entrada dos Estados Unidos na OMS foi aprovada por uma resolução conjunta da Câmara e do Senado. Como a Constituição da OMS, ela não tem cláusula de retirada, essa resolução, o que ela estabelece? Ela tem um dispositivo que fala que os Estados Unidos, de fato, ele tem o direito de se retirar da OMS, se desejar, contanto que aviso prévio de um ano e que as obrigações financeiras sejam cumpridas. O que acontece? Em abril, o Trump falou, congelou, né, suspendeu o financiamento da OMS. Então, na verdade, eu, assim, ele não é legalmente, ele não é juridicamente amparado para sair, assim, do nada. Então, ele tem que dar um aviso prévio. Então, ele falou que vai sair, ok, ele vai sair, ele vai sair daqui a um ano. Então, para isso, ele tem que ser reeleito para começar a conversa. E, segundo, se ele resolve sair, ele tem que voltar da contribuição, porque ele não pode fazer as duas coisas. Então, esse que é um primeiro ponto muito importante para a gente também não ser alarmista, sabe? Porque eu acho, a curto prazo, é muito complicado a gente pensar que isso vai ter um grande efeito. Claro, tem um efeito simbólico pesadíssimo. Porque a gente, é como você falou, os Estados Unidos, que é o exportador da democracia, né, que se orgulha tanto de exportar a democracia para os outros países do mundo, está minando a democracia da OMS. Porque o Trump escreveu uma carta exigindo reformas. Como assim? Você é um país dentro de 194 que tomam todas as decisões por consenso e você exige? Então, assim, é um total descaso com o multilateralismo, é um total descaso e desrespeito com os outros países. Mas, assim, essa decisão dos Estados Unidos, eu acho que, como já era de ser esperado, quando a gente lembra da intenção dele de sair do acordo climático, né, de Paris, não é seguido por ninguém. É seguido por Brasil, né, por Israel. Mas, assim, a grosso modo, você não tem, não tem um apelo para os outros países. É uma reação muito oposta, na verdade. Então, o que acontece é que a gente está vendo uma mobilização muito grande, principalmente, da China e da União Europeia. Então, a China já avisou que vai aumentar as contribuições, França já avisou que vai aumentar as contribuições, União Europeia. Então, assim, os Estados Unidos estão abrindo um vácuo de poder, né? Estão abrindo um vácuo de poder que está sendo ocupado. Eu consigo ver um posicionamento muito ativo hoje da China. Claro, a gente tem que pensar no quê? Na questão do coronavírus. Por que também a China é muito ativa? Acho que a China dá relações internacionais de uma forma geral. Acho que a gente que pesquisa relações internacionais a gente sempre fala que a China nunca quis assumir o ônus da liderança, né? A China sempre foi, tem uma potência econômica, mas sempre se manteve nos países em subdesenvolvimento, nunca quis ter muito essa responsabilidade internacional. E dentro da OMS é a mesma coisa. Você vê, quando a gente acompanha as negociações da OMS, a China, ela é muito pontual. Ela é muito pontual para bloquear aquilo que ela quer. Então, por exemplo, antes de ser aprovado o meu objeto de pesquisa que foi essa participação dos atores não estatais, acho que foi a China que bloqueou uma maior participação de ONGs dentro da OMS. E aí a gente entende, né? Porque é uma ditadura que tem uma sociedade civil muito abafada. Mas, assim, são posições extremamente pontuais. Não é um grande líder dentro da OMS. E agora está assumindo esse papel. mas eu acredito que seja porque tem os seus ganhos por trás. A China, querendo ou não, tudo começou lá, né? E lembrando que a Ásia, de uma forma geral, foi o epicentro de outros coronavírus, né? Sars e do MERS. Então, diferente, por exemplo, da Europa, do próprio Brasil, dos Estados Unidos, que a gente tem um plano de resposta para a influência, a gente vê que a Ásia ali, eles são mais preparados para o próprio coronavírus, né? Tendo em vista que já tinha tido dois surtos anteriores. E a União Europeia, a União Europeia, inclusive, é o atual líder por esse movimento do acesso a um possível tratamento, a uma possível vacina, a um acesso para todos, né? Que a gente não vai, né? Vamos e viemos, isso deveria ser o óbvio. Que a gente não vai falar em patente no meio de uma pandemia. Então, isso chega a ser impensável. Mas é, porque a União Europeia liderou essa resolução na Assembleia Mundial de Saúde, que foi agora em maio. E, como eu falei, na OMS tudo é resolvido por consenso. Os Estados Unidos já estavam nessa ameaça, então, concordou ali, entrou no consenso, mas depois mandou uma cartinha falando que não. Que não, não concordava que vacina, que tratamento tem que ser, tem que abranger todo mundo. Tinha os governos que negociam com as empresas privadas. Por que que eu falo que é o momento da gente repensar o multilateralismo? Da gente repensar? Eu escrevo, saiu hoje, aliás, fazer propaganda aqui do meu artigo dessa saída do Trump, gente, vão lá, dão força para o site do NEAI, que é um, né, você também já contribuiu muito com o NEAI, que é um grupo de pesquisa muito legal da Unesp. Vai estar aí na descrição. Saiu hoje um artigo que eu escrevi falando que, por que que é o momento da gente repensar? Porque eu acho que o multilateralismo não pode ficar à mercê das vontades de alguns poucos países ricos, que é o que os Estados Unidos faz, não sei se faz com outros, outras instituições, né, multilaterais, mas que faz com o OMS sempre fez, seus interesses em prol dos interesses de saúde pública. Bom, gente, primeira coisa, então, que a gente pode, né, já ficar um pouco mais tranquilo, se, de certa forma, é que eu fiz uma analogia assim, não sei se a Maíra vai concordar, a gente assina um plano de TV a cabo, ele tem o prazo de um ano e você tem as dívidas de todo mês ali, que se você não pagar ela vai te cobrar lá na frente. Então, vai ser mais ou menos isso, né? Exatamente. Ai, gente, só assim, pra gente poder entender essa porcariada que os Estados Unidos estão fazendo nesse momento. Desculpa, gente, não tinha outra palavra, não. É isso, tá? Falta de compromisso pra dizer o mínimo. E falando em países que não têm compromisso, ou pelo menos líderes que não têm compromisso com o multilateralismo e com a MS, não dá pra não falar do Brasil, né? Aqui a gente tem uma agenda, uma suposta agenda do Ministério da Saúde de pessoas ali dentro que são profissionais de altíssima qualidade, que estão trabalhando todos os dias, enfermeiros, médicos, técnicos, biólogos, ou seja, de todos esses profissionais que estão trabalhando ali na linha de frente, muitos pesquisadores, sabe, com bolsa de pesquisa, de doutorado, de mestrado, de pós-doc, coisa que o governo nosso não gosta muito, investir em pesquisa, ciência e educação, mas é isso que está salvando a gente, né? São essas pessoas que estão aí publicando, escrevendo artigos, que estão colocando a cara tapa, literalmente, aparentemente, e de forma muito triste, pra poder trazer pra gente um pouco mais de ciência na luta contra o coronavírus. Mas em termos de organizações internacionais, como é que fica o papel do Brasil nisso tudo? A gente está sendo simplesmente uma cópia mal feita do Trump? Lá, por exemplo, já falaram que não tem mais esse negócio de hidroxicloroquina, né? Já ficou pra trás. Em termos práticos, pelo menos, o pessoal já não está falando mais disso como cura. Aqui ainda tem até médico, tem uns bolsominion ainda... Ai, perdão. Falei. Tem gente nesse aspecto assim que está falando que ainda tem que tomar, que é a solução sim, inclusive, pra comer de doença, gente. Pelo amor de Deus! Tenho vontade de pegar esse negócio e falar assim, ó, só quem é realmente da doença, vem cá, vou distribuir pra vocês vocês sumirem com esse negócio pra não dar mais pra quem está com coronavírus. Mas eu não tenho esse poder. E aí, como é que fica? É... Lucas, a questão do Brasil é... É triste, né? Eu acho que não existe outra palavra. É triste porque, como eu falei, eu, antes de entrar na OMS, eu pesquisei muito com a operação. Então, assim, o Brasil foi... Era um líder em questão de saúde, especificamente, sabe? A gente... É referência, era referência, na questão de prevenção de HIV, a gente foi... A questão das patentes farmacêuticas, inclusive foi o Brasil que conseguiu migrar, depois da derrota, né, que a gente sofreu na OMC, o Brasil foi, aos poucos, migrando o debate das patentes pra OMS, sempre foi um grande defensor, né, do acesso de medicamentos, de tratamento, a populações vulneráveis, na convenção, né, também na convenção quadro contra o tabaco, que foi negociado dentro da OMS, que é, os poucos documentos vinculantes da OMS, o Brasil foi um dos grandes líderes. O próprio FENSA, né, esse próprio marco de colaboração dos atores não estatais que eu pesquiso, fiz mais de 20 entrevistas com diplomatas, setor privado, e não tem, não tinha ninguém, sabe? não tem ninguém que não falava da expertise dos diplomatas brasileiros, de como o Brasil era ativo, de como o Brasil era líder dos países de desenvolvimento. E agora, a gente, assim, a gente não, a gente não é uma, a gente é uma cópia mal feita, mas a gente também não tem esse poder de ameaçar que a gente vai deixar a OMS, a gente vai deixar a OMS e a gente só tem a perder. A gente não tem esse poder de barganha do tipo, ah, olha, que nem os Estados Unidos, olha, eu posso ficar de fora do grupinho aí que tá, né, que tá pesquisando, que tá coordenando a resposta, mas eu tenho dinheiro. O Brasil vai fazer o quê? Não tem o dinheiro e vai ficar de fora. Então, eu acho que o mínimo de noção tem que ter, né? Mas que a gente tá se afastando, a gente tá. E como você mesmo falou, a gente tem o Chancelete, a gente tem um presidente que ataca uma OMS, que pegam frases do Tedros e tiram de contexto e recortam, pegam fotos antigas. Eu vi que, eu não vou nem lembrar quem, mas foi algum bolsonarista que pegou uma foto do Tedros numa reunião de três anos, de dois anos atrás e falou que a OMS falava em isolamento, mas se reunia com multidão. Então, assim, a máquina de fake news é uma loucura. É uma loucura. Então, assim, nesse esforço inicial, o Brasil não fez parte, teve uma iniciativa em maio, no início de maio, para a população de vacina, o Brasil foi de fora. O que só é isso, por mais que seja... A gente tá falando de diplomacia, né, Lucas? A gente tá falando aqui de... A gente sabe que a diplomacia é tudo só power. Então, o simbolismo das coisas faz muita diferença, né? Então, o Brasil, com esse histórico de liderança, principalmente em prol do acesso, né? E a gente faz isso, inclusive, embasado no nosso SUS, né? Que é reconhecido mundialmente por dar esse acesso, essa democratização da saúde, da gente ver a saúde como direito humano, não como negócio, não como um lucro. Ficar de fora de uma iniciativa mundial é muito... É dolorido. É um simbolismo grande. Mas aí, a gente recuou, né? O governo recuou um pouquinho e aí fez parte da resolução da Assembleia Mundial da Saúde em meados de maio, né? Foi ali 18 de maio. Aí fez parte. Foi aquela que eu falei que o Trump tava boicotando. Que na hora ali da Assembleia falou, ah, tá. Já tava ameaçando mesmo? Tá, passa. Aí depois foi lá e escreveu cartinha. Não, concordo. Mas, assim, o Brasil, ele meio que criou uma para internacional, né? Triste de falar. Mas a gente se afasta. A gente se afasta cada vez mais. Porque o que acontece? Qual que é a base de uma resposta pra uma pandemia? Principalmente uma pandemia de quando é um agente desconhecido como foi, né? Quando começou essa pandemia do novo coronavírus. A recomendação básica da OMS é o quê? O que se chama de Risk Communication, né? Comunicação de risco. Que é você manter a sua população informada. Porque é uma doença com uma taxa de transmissibilidade altíssima. Ela depende do quê? Ela depende do comportamento das pessoas. Então, toda essa questão de higiene, do agir, do isolamento, tudo isso faz parte de uma comunicação de risco que a OMS fala que é o primeiro, é o primeiro, é o pilar de uma resposta a uma pandemia. Você entende, Lucas? Então, é muito complicado que a gente não só se afasta no sentido diplomático, né? Mas a gente também, a gente se afasta no sentido, justamente, do negacionismo. A gente se afasta no sentido de que a gente tem a nossa discricionariedade, a nossa soberania de não acatar as recomendações, mas são recomendações que são embasadas cientificamente por toda a comunidade internacional de saúde. Então, e é uma pena, é uma pena por quê? Porque, como eu falei no começo, a gente tem instituições de saúde seríssimas, especializadas, reconhecidas, então, o governo poderia ter feito um comitê técnico, colocado o Fio Cruz, colocado o USP, colocado quem fosse, sabe? E vamos lá, que nem acontece, aqui na Inglaterra, todo dia, às 5 da tarde, é de segunda a segunda, todo dia, às 5 da tarde, o governo dá atualização, e a gente está falando aqui de um governo de direita, de um governo liberal, então, o que que acontece? Bolsonaro, Trump, essa extrema direita, eles falam tanto dessa questão da ideologia, mas eles, eles fizeram da pandemia uma questão ideológica, então, viraram negacionistas, então, a gente tem uma tendência mundial, foi todo, onde deu certo, seguiu a recomendação do OMS, e aí, a gente volta, só para fazer essa ligação nos Estados Unidos e Brasil, quando essas ameaças do Trump, que falou que a OMS agiu tarde, a OMS falou, a ação foi igual para todo mundo, no mesmo tempo para todo mundo, a OMS, ela também, faz relatório diário, conferência de imprensa diária, desde janeiro, as informações estão ali, o site é riquíssimo, segue quem quer, aplica quem quer, mas também, quem seguiu, saiu dessa, está saindo dessa, a gente está vendo aqui, Espanha abrindo, França abrindo, aqui, um pouco menos abrindo, porque a gente também começou com negacionismo aqui, o Boris Johnson começou, ah, essa coisa de isolamento vertical, numa doença com uma transmissibilidade, você já não consegue mais fazer o track, você não consegue mais saber onde que está, porque se falava, que saiu da China, que entrou na Europa, em fevereiro, hoje já fala que o coronavírus estava aqui desde o início de janeiro, então é muito complicado, então o Brasil e os Estados Unidos, e o Brasil consegue, conseguimos essa medalha de ouro, é uma resposta caótica e negacionista, então, por mais que o Brasil não tenha tomado essa iniciativa de romper com a MS, como os Estados Unidos rompeu, eu acho às vezes que a forma como lida com a pandemia é até pior, porque a MS fala, ah, faz Z. É isso, é triste, porque, bom, você resumiu a nossa indignação, a indignação de todos aqui, a ideia de que, bom, as duas únicas coisas que a gente pode falar nesse momento, a primeira seja, fique em casa, segue você, as recomendações, siga você as recomendações da MS, aquelas que são faladas pela mídia, a mídia tem feito um papel muito bom, muito interessante, em propagar notícias verdadeiras, em trazer realmente o que a MS tem falado, proteja o SUS, valorize o SUS, o Sistema Único de Saúde do Brasil, é um negócio sensacional, ele precisa ser, obviamente, melhorado em vários aspectos, a gente pode... É subfinanciado, vamos lembrar disso? Exatamente, subfinanciado, a gente tem que dar, assim, mais recursos para o SUS, né, a resolução não vai vir fora do SUS, não existe nenhuma solução para a saúde no Brasil que seja fora do SUS, imagina a nossa situação agora sem SUS, que desespero. Exatamente, exatamente. Gente, vamos votar. E os Estados Unidos, né? É isso, exato, a gente teria uma, muitas pessoas sem nenhum tipo de atendimento, ou pessoas com atendimento devendo até, sei lá, o último século, até 70ª reencarnação, que é só assim para pagar. É porque se fala que também foi difícil de controlar a pandemia nos Estados Unidos, claro, tem toda a questão da falta de comunicação, do comportamento responsável do presidente, que não dá esse exemplo, né? Mas do medo das pessoas, né? Do medo das pessoas de irem atrás, as pessoas têm medo nos Estados Unidos de procurarem qualquer serviço de saúde. É uma das primeiras causas, né? De endividamento e falência pessoal é a questão de saúde. Então, assim, como que você vai atrás de um serviço de saúde num país desse? É isso. As pessoas têm medo de usar o serviço de saúde, as pessoas têm medo de ficarem endividadas até o final da vida. É, o Brasil, ele é muito interessante porque ele tem, o SUS, ele tem a centralidade, mas ele é capilarizado por todo o território nacional, né? Então, você tem essa comunicação nos três níveis. Então, isso faz... E, assim, quando se elogia e se fala, defendam o SUS, a gente não quer dizer que o SUS não tem problema. O SUS não tem problema. Mas é a questão, é melhor... O SUS hoje, 80% da população brasileira depende exclusivamente do SUS. 80% da população brasileira. E aqui a gente entra numa outra questão que aqui na Europa, em alguns lugares, se fez. Porque aqui na Inglaterra é NHS, né? Que é o Sistema de Saúde Público, Gratuito e Universal. Foi, inclusive, quem inspirou o SUS. Mas qual que era a recomendação? Qual que é a recomendação? Que em momentos de pandemia, você deveria unificar o setor privado. O que o Brasil deveria estar fazendo? Deveria ter pegado todos os leituzinhos de UTI, todo o atendimento de privado colocado sobre a gerência do SUS. E aí a gente também teria, a gente não teria, pilas de 300 pessoas por uma cama de UTI, enquanto no setor privado está sobrando cama. E sem contar que isso é constitucional, né? Vamos lembrar que é constitucional. É, esse governo não gosta muito da Constituição, né? Então esse é um problema que a gente tem. Pra falar ao mínimo. Dentre tantos, né? Exatamente. Ai, tem que rir pra não chorar. Olha, Maíra, brigadíssimo pela conversa. Foi, assim, sensacional, né? Eu não tenho palavras pra te agradecer por tamanho e conhecimento que você trouxe aqui pra gente. Tanto que a gente foi falando, falando, falando. Eu queria mais, eu quero mais. Por mim, ó, você já tá convidado pra voltar aqui, sei lá, mais umas 10 vezes pra gente continuar esse assunto. Tem muita coisa pra gente conversar. Eu mesmo fiquei, tô aqui aprendendo e vou usar em aula. Esse vídeo com certeza vai entrar na bibliografia. É jabá mesmo, mas é bom, ó. Maíra é boa no que tá falando. Vou usar sim. Os alunos que lutem agora. Então, muitíssimo obrigado. Foi um prazer enorme. Muito obrigada, Lucas. E, realmente, gente, fiquem em casa. Hoje foi uma morte por minuto no Brasil. Então, a gente tá no pico. Fiquem em casa. Sigam a OMS. Não sigam o governo. É isso. Chegamos nesse ponto. Bom, gente, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse papo que eu tive aqui com a Maíra, aproveita e se inscreve aí no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, o seu comentário. E segue a gente nas redes sociais que estão aparecendo aí na descrição e também lá no final do vídeo, quando você chegar na tela final. Se você puder, nos apoie, né? Nem que seja com aquele dinheiro do cafezinho que a gente fala, né? Desde R$5 até R$50, a gente tem vários tipos de recompensas diferentes. Então, vai lá no Catarse, vai lá no PicPay e dá a sua contribuição, se você puder, é claro. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.